Doce de tomate com o chefe Marco Chineppe. Tudo bem, chefe? Bom, Beto, tudo bem? Eu tô curiosa pra comer esse doce, porque primeiro ele é um doce prometido. Muitas vezes você prometeu ele aqui. É verdade. Não é? É quase uma promessa, é quase uma criolipólise. É que daqui a pouco tem criolipólise aqui no programa. É só pra você não esquecer. É só pra não esquecer. Não, gente, deixa eu te explicar pra pessoa de casa. É que eu não tava conseguindo falar criolipólise. Então tudo agora aqui no estúdio é criolipólise, né, pastora Fátima? Tudo pra ver se eu... Pastora Fátima, bem-vinda, né, de volta do Caribe, né? É, pastora Fátima que tava no Caribe. Senandéia, senandéia da amor, hein? Olha o sorriso de quem tava no Caribe. Não, e o bronzeado, hein? E o bronzeado, né? Pelo amor de Deus. É só paz. Bom, chefe, vamos passar os ingredientes pro pessoal de casa? Vamos lá, ó. Fácil de fazer? Todo mundo em casa vai conseguir? É brincadeira de criança. É brincadeira de criança? Muito fácil. Bom, é tudo que eu gosto. Bom, aqui na bancada, hoje, vem com a vida. 300 ml de licor de granadine, é isso? Isso. Granadine. Seis frutas vermelhas da estação. O que nós temos aqui, seis frutas? É, a gente tem dois tipos de ameixa, né? Essa é o pingo d'água, aquela ameixa normal, a vermelha. Eu tenho amoras, morangos e tenho o tomate perinha. Perinha, uvas. E esse tomate aqui? Esse aí tá sem pele e sem semente. Essa é a base do doce. É a base do doce. É a base do doce. Ele que vai ter a cocção no licor de granadine e as frutas também. Mas ele dá a base, as frutas por cima, depois um iogurte pra quebrar um pouco o doce. Então, o licor, ele vai ao fogo, todo esse teor alcoólico, ele sai? Vai, vai. Sai tudo. Não, sai tudo. Sai tudo. É, não se trabalha com teor alcoólico em comida, apenas pra dar sabor realmente. Tá. A grande questão é, licor de granadine, e todo mundo pensa em licor de granadine. É, o que é? São de frutas vermelhas, exatamente. Ah, é um licor de frutas vermelhas. Ah, mas é caro? Caríssimo. E o que que eu faço? Compra groselha. Pode? Pode e deve, fica tão bom quanto, entendeu? Groselha de 3 reais e tal. Fruta você vai conseguir na feira conforme o preço que você pode pagar e como sempre o mesmo estilo. Receita boa, viável pra quem tem, pra quem tá com pouca grana, entendeu? Então tá bom, só pra atender a pedidos, 150, é 150 ml? 300. 300 ml de licor de granadine, aqui tem o tomate sem pele, o Débora, tradicional de casa, seis frutas vermelhas, tá? Dois tipos de ameixa, framboesa, uva, morango e o tomatinho pera. Exatamente. E esse iogurte aqui é aquele... É o iogurte natural. Tradicional do mercado. Tradicional, tradicional do mercado. Não, eu faço ele batido, com um pouquinho de coalhada, né? Tá? Mas pode fazer com o... Pode pegar o iogurte normal mesmo, o iogurte fresco. Então tá bom. Certo. Então vamos começar? Vamos lá. Então vamos começar... Me ajuda aqui. O fogãozinho. Já tá amigo dele, chefe? Já tá amigo dele, né? Não é pra ele desmanchar, correto? Tá? Ele tem que ficar inteiro. Precisa ficar uns pedacinhos, assim? Não, não. Inteiro mesmo? Inteiro mesmo, tá? Tá. Então já vou colocar ele aqui, pra ele entender a coxão. Porque ele não pode desmanchar, porque ele é uma flor, ele é a base. Tá. Certo? Então vou colocar aqui, ó, com delicadeza, que tem outros pedaços pra formar a flor inteira. Tá? Você tem que fechar em casa? Não, eu fecho por tempo hábil, eu preciso de... Ah, tá. Certo? Eu preciso da coxão e de tempo hábil. Agora, aqui, eu boto o resto do licor. Uhum. Bem simples. Pego algumas uvas, que já vão pra coxão. E eu posso dizer que esse é uma sobremesa bem verão? Totalmente verão. Totalmente verão. Se serve um pouquinho quente, você pode servir com sorvete também. Ah, é? De creme ou de morango, aquela coisa toda. Vou pegar aqui as outras frutinhas, as amoras aqui. Certo? Morangos. Aquele que sobrou ali, você vai usar? Qual? Alephra, moesa? Não. Posso comer? Vai ficar tudo pra você. Ah. Fica à vontade, tem uva também. Tem uva, ai, adoro fruto. Isso é bom com... Bem azedinho, né? É, bem azedinho. Mas eu gosto. Super fresca. Gosto mesmo. Morango. Aí eu venho aqui, ó. Tomatinho... Pera. Tomatinho inteirinha. Certo? Não precisa cortar esse? Não, esse não. Aqui, ó. Uns pedacinhos de... Tá. Isso, toda sobremesa que tem a cenoura, tem a tomate, tem a frutas vermelhas, é rica em licopeno, certo? Certo. Isso é maravilhoso pra radicais livres, essas coisas assim. Tá, vou botar mexo também. Lá já tá fervendo. Essa quantidade de ingredientes que nós passamos pro pessoal de casa, faço... É, se você pegar mais alguns tomates só pra dar o fundo no prato, dá pra fazer sobremesa tranquilamente pra seis pessoas. Ah, é? Até mais. Ah, é tão diferente, né? Você imagina você convidar alguém pra comer uma sobremesa de tomate? Hum, né? Mas é que ele tá um negócio. Você fez... Sabe aqueles dias que a gente tá de bem com a vida? E não tem nada pra fazer? Aí você começa a pensar assim, vou fazer alguma coisa. Eu vou falar, olha, tomate é fruta. Por que eu não posso transformar tomate numa sobremesa? Hum, cheirinho de gelatina, olha. É. Não é? É o cheirinho do granadinho esquentando. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Eu já dei o tempo quase que eu preciso. Tá? Aqui eu vou precisar de mais tempo até desmanchar. Tá. Então, o que você pode fazer? É granadinho? É granadinho. Custa R$70 uma garrafa desse licor que eu comprei. Você pode comprar groselha, que é R$3 e pouco, R$5 no máximo, certo? Tá. Vai usar muito menos. Se quiser diluir um pouco a groselha em água, porque ela é um pouco mais forte. É, é mais... Pra não ficar tão pesada assim. Ela é mais densa, né? Certo? Então, e as frutas, você vai na feira e diz, ó, morango tá barato, vou levar morango, eu tenho uva. Na realidade, é um cacho de uva, uma caixa de morango, uma caixa de tomate, quatro ameixas de um jeito, quatro ameixas de outro tipo, tá? E um iogurte. Se você somar, tudo que você gastou, vai gastar R$15,00. Vamos comer seis, sete pessoas, vai ser uma sobremesa de R$3,00. Olha que bacana. É uma coisa super barata, então não tem nem por que sofrer, porque é muito barato mesmo. Tá. Aqui eu já tenho a primeira fase. Deixa eu ver. Hum, cheirosa. Aqui a primeira fase. Eu vou pegar a flor de tomate aqui. Ó, por isso que eu disse pra manter ela... Eu completo... Completa é bom, né? É como... É que pior é que eu estou com um ataque de criolipólise também. Certo? Deixa eu deixar aqui. Eu já posso desligar. É, daqui a pouquinho aqui no programa, criolipólise, o tratamento que promete, viu, chefe? Queimar gordurinhas. É, eu conheço a máquina já. É? Já fui apresentado. Mas você fez a criolipólise? Não, porque aquele dia eu estava gripado. Olha, daqui a pouco aqui no programa, tu promete. Aí não deu pra fazer, entendeu? Não, mas eu conheço mesmo o processo. É bem legal. É. Bem, bem, bem bacana, né? Tá, deixa eu... Ih, pastora Fátima que chegou do Caribe. Eu estou sem papel. Ah, ela levou tudo embora. É, levou para o Caribe. Levou para o Caribe. Ah, tem palhinha aqui, né? Esse aqui está limpinho. Deixa bonitinho aqui. Não tem problema, senão vai ficar feia a sobremesa. Certo? Aqui já precisa. Vamos lá. Mas fica bonito só assim, do jeito que está aí, né, chefe? Exatamente. Você pode pegar essa sobremesa assim como está, botar num prato fundo. Tá. E botar uma bola de sorvete e servir. Chama sopa quente de frutas vermelhas. Ah. Tá, é outra sobremesa. Também dá. Certo? Aí já não é com o tomate. Tá. E sempre al dente, para a fruta não desmanchar. Vamos lá. A gente quer ir aqui. Chefe, agora, que restaurante eu posso te encontrar? Olha, são tantos, mas hoje a gente vai dar... É, vamos dar o endereço do Dom Menezes lá no centro, né? O Dom Menezes no centro. O centro que a gente está fazendo um trabalho bacana lá. E é o Dom Menezes que vai com a cantareira e eu estou fazendo aqui um trabalho de cozinha. Pau Souza, né? É, a cozinha antiga de São Paulo, né? Aí eu vou aqui, ó, quebrar um pouco do açúcar. Hum! Certo. E pronto. Posso sentar? Por favor. Ah, então eu já estou indo. E já quero avisar para todo mundo no estúdio que não vai sobrar. Porque, meu Deus, que delícia. Ah, é... Que gostoso. Ô, chefe. Oi. E o resgate da culinária que acontece lá no Dom Menezes é somente no almoço? No almoço. Talvez no jantar daqui a um tempo, entendeu? É. Sabe, quando você começa a ficar um chefe mais... Com muitos anos de profissão, você começa a querer coisas novas, Ou resgatar coisas velhas, né? Ah, é? Então, eu acho que está se perdendo. Porque eu dou aula em faculdades, dou aula em universidades de gastronomia. E consultorias também, né? E consultorias também. Então, a coisa vai se perdendo. Você já vê pratos como um filé a Chateaubriand, um filé a Osvaldo Aranha, Essas coisas assim. Um peixe com molho Cleópatra, que é com uva Itália. Você vê que a meninada já não sabe o que é isso. Então, tem que ser resgatado, entendeu? É importante, né? Tem que salvar. E depois a gente faz um livrinho para deixar as receitas. Como é que eu faço aqui? Olha, eu trocava um prato pelo outro. Pode? Pode. Pode? Eu falo exatamente isso. Pode. Então, já que pode, eu vou, né? Fica chique. É uma espécie de criolipólise. Vou queimar todas as gorduras hoje. Vocês pensam que não? Olha aqui. É um super levinho. Ó. Que legal, né? Pega o tomate para você ver. Aqui, vou pegar esse pedaço. Na TV, né? Não posso... É um grandão. Adoro tomate. Então, mas ele fica muito legal com ele cozido no granadinho e fica bacana. Fica super saboroso. Olha, eu nunca imaginei que eu fosse comer tomate com iogurte. E é uma delícia, numa sobremesa. É, mas são coisas simples. São criações, mas são coerentes. Isso é o legal. Muito legal. Então, o sorvetinho de creme que também combina. Eu colocaria aqui em cima. Não, aí você bota num prato fundo e serve a sopa quente e bota o sorvete. Quando você servir, ele vai estar derretendo. Aquelas três meninas lindas que você tem lá iriam gostar muito. Muito, 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 muito. Olha, eu estou realmente... Gostei demais. Gostei demais. Hum. Então, olha. Chef Max Neff, você encontra no restaurante Dom Menezes, na rua Paula Souza, esquina com Cantareira. Mas você que também está buscando uma consultoria, né? Está abrindo o seu próprio restaurante, né? Chef, não sabe muito bem que caminho tomar, o que resolver. É, ainda mais numa crise dessas, né? Não é? Às vezes você pensa que a crise existe e você vai se dar bem com isso. Não é verdade. Porque ela está tão forte agora que você não tem mais conseguido fazer grandes milagres. Mas, assim, eu posso dizer que eu fiz até hoje umas cento e tantas consultorias e fui vencedora em quase todas elas. Amém. Certo? Porque não adianta você colocar só talento e trabalho. Se você não colocar fé e Deus lá dentro, não dá certo, galera. Não sai. Não vai andar. Não anda. Não anda. Não anda. Se você não tem fé, você não é ninguém. Então, está certo. Bom, então, restaurante Dom Menezes com a Paula Souza, esquina com a Cantareira. Você vai encontrar o chefe Marcos Chineff. Hoje eu com essa sobremesa aqui. Maravilha. Se eu chegar lá e pedir, pode? Vai? Hum, sai na hora. Opa. Está vendo? Então, se você não conseguir... Ah, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Então, vai para o restaurante Dom Menezes e procura o chefe. Música Música